Gente, hoje não está indo embora, agora não está indo embora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Gente, que buraco Opa, ó, vai ver, eu tô jogando o erro. Olha o tamanho de subir lá. Eu vou falar. E eu tô indo. Mamãe, faz favor. Faz favor, vem. Tem que ir. Vem. Vem aqui, o pé. É perigoso. Você tá filmando a mamãe? Para, enfia o pé aqui. Não, não sei, enfiar o pé daí. Marinha, sempre que eu faço isso. Vamos ver mais outro buraco negro. Vamos ver, vamos ver. Aqui. 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 É um buraco negro, Laura. Vou pegar um buraco negro. Meu Deus. Sai, tira o pé. Não, eu vou no céu. Não, eu vou... Ah, eu vou... Alô, pe buraco. Eu vou jogar aici de aça. Tira. Vem, te pe o mamãe. Tira. O besti... Ati, o blanca. Não, am, am. Cinco. Ci ele. Não sei male. Voi? Nossa, eu tô do buraco sem ver Pronto, ué Essa pessoa não tá do buraco, olha Olha assim, ó Nossa, eu pensei Olha isso Olha o tamanho desse buraco Na terra Eu acho que eles vieram Deixa eu tirar eles Deixa eu tirar eles Deixa eu tirar eles Deixa eu tirar minha mãozinha Lava, lava minha mãozinha Não sei quem vai lá vai dentro. Não sei quem vai lá vai dentro. Nossa, sabe o que é seu castelinho, sabia? É o seu castelinho. Olha o Lucas, fica filmando essa luz dele. Vem mostrar, olha lá aqui. Não. Eu vou mostrar. Tem um fogo aqui. Olha o cara. É coco! É coco! Papai, é coco! Nossa, tá que saindo. Tem alguma coisa ali? Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? O que é? Não, vai ser o meu. Lu, vai ser o seu bar. Não, tô achando o meu. Tô passando no Youtube. Olha isso! Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Não, não tá ali. Não, não tá ali. Eu acho que eu instalei. Não, precisa não. Não, não tem gente pra precisar não. Olha que massa Olha que massa Olha que massa Ela está tirando foto Ela está tirando foto Ela está tirando foto Ela vai lá e dá um pulo Gente, eu estou brincando Eu estou chegando Não, não tem jeito para usar nada Não, não está sendo ao vivo Não, não está sendo ao vivo Não Só tem que mostrar Mas só meu rosto Por que você está tirando foto? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ei, você viu Laura? A foto Ela estava parada lá em cima Não era Laura? Era O que? Aí foi e desceu Aí você gritou Já Está parada lá em cima Batei e saiu Ela já Não Ela caiu Vai, vai lá Já Fica lá Deixa ela Deixa eu dar Eu vou falar já Mas tchau também